Então, o item 7, processo 48.551.60, 2013.63. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Norte do Brasil, em face do AI 43.2014, da SFE, que aplicou penalidade de advertência em decorrência de fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção da subestação Marabá. Diretor relator, doutor José Jorosa. A ação fiscalizadora ocorreu no período de 19 a 23 de agosto de 2013, para verificar a prestação de serviço adequado e equipamentos da conservação da subestação Marabá, pertencente a Eletronorte. De tal ação, foi emitido o termo de notificação número 158, que descreveu quatro constatações, quatro não conformidade, quatro determinações e duas recomendações. E a Eletronorte se manifestou ao TN e, posteriormente, complementou tempestivamente sua manifestação contra as determinações D1 a D4. Em junho de 2014, a SFE decidiu pela instalação do processo punitivo, em razão de ter sido confirmada a não conformidade de N1, que acarretou a emissão do auto de infração número 43, recebido para condicionar em junho de 2014, que aplicou penalidade de advertência enquadrada no artigo 8º da Resolução 63. Em 24 de junho, a Eletronorte apresentou recurso administrativo em caráter tempestivo, solicitando a revogação da penalidade de advertência. Em agosto de 2014, a SFE, em juízo de reconsideração, manteve a penalidade de advertência e, em sorteio publico realizado em agosto de 2014, fui designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria. O fato de recurso em face de penalidade de advertência foi convertido como fundamento no artigo 8º da Resolução 63, na Procuradoria, opina pela manutenção da penalidade. Primeiramente, cumpre destacar que o recurso merece conhecimento por ser tempestivo. A N1 referiu-se às dificuldades de acesso da equipe de fiscalização aos documentos do plano anual de manutenção, com o objetivo de verificar sua aderência ao programa de manutenção da planejada. Constatou-se que a Eletronorte não possui atuação por idêntica infração nos últimos quatro anos, e por que as consequências dessa infração foram de pequeno potencial ofensivo, uma vez que os objetivos da fiscalização foram alcançados. Assim, a SFE aplicou multa de penalidade de advertência. E, em relação a N2, a SFE destacou as justificativas apresentadas referentes às pendências, como a manutenção da LT500KV, Marabá Imperatriz, C1 e C2 e a LT Marabá Carajás. E a SFE 14, indicativo para a N3, também, que tinha como irregularidades apontada questões pontuais, e que a Constitucionária prontificou em sanar de tais anomalias, e os itens apontados estão sujeitos à verificação de futuras fiscalizações. E, com relação a N4, relacionada aos problemas constatados contra cartões de anomalia, a gestão desses cartões, utilizados pela operação, a Eletronorte comprovou que seu procedimento está devidamente sistematizado, e implementado em suas instalações, em particular, na SFE Marabá. Pois, tratado de uma questão pontual, a SFE acatou o justificativo apresentado para a N4. E a SFE considerou cumpridas as determinações de 1 a D4, em face das informações apresentadas, relacionadas com o aprimoramento da gestão e manutenção, a atualização das informações sobre condições da transformação 500KV a 230. A avaliação da vida útil dos reatores XANT de 500KV, e o reparo da unidade manuflada de transformador 500KV 230, SFE Marabá. E, diante do exposto do que consta o processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte, em face à aula de infração nº 43, e por conseguir manter a penalidade de anti-invertência. É o voto. Em discussão, tem votação. Com o relator. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte, em face à aula de infração nº 43, 2013, SFE, e por conseguinte manter a penalidade de advertência. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.